A presidenta Dilma Rousseff participa agora à noite de mais um encontro nacional da indústria da construção. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo na reunião e tem as informações. Mastelari, boa noite. Boa noite, Debra. O 83º encontro nacional da indústria da construção começa hoje aqui em São Paulo e vai até o dia 12, sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff abre esse encontro que é um dos mais importantes do setor. O tema é nova era da construção, cidadania e qualidade de vida. Vão ser discutidas questões como a inovação e sustentabilidade ambiental, fontes de recursos e a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que junto com outras obras do PAC nos últimos 18 meses, vem dinamizando a indústria da construção. Nesse encontro deve ser assinado um protocolo de intenção para a implantação de um parque de inovação e sustentabilidade do ambiente construído, o PISAC, em Brasília. O PISAC é uma parceria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Universidade de Brasília e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Depois da abertura desse encontro aqui em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff viaja direto para o Ceará, onde cumpre uma extensa agenda durante esta quinta-feira.